Ingrid, eu não queria, eu pensei assim, não quero nada sensual, não. Tava pensando em uma coisa mais romântica, sei lá, só pra testar mesmo o jogo de rosto. Pode ser? É uma brincadeira. Tá, então vamos brincar, né? Mas antes, vocês, por favor, sirvam alguma coisa pras nossas convidadas, que afinal hoje são especialistas. Claro, ó, tô de olho naquele polo, deixa eu ver que eu cheguei. Eu falo que você adora manter o parceiro especialmente pra você. Vem, obrigada. Vem, calma, guarda tudo isso. Tá bom, vai. Tira, tira isso daqui, tira. Tirei. Pelo amor de Deus, filho, preste atenção. Eu tô aqui com a maior boa vontade do mundo, tô fazendo tudo exatamente como você queria, como você me pediu. Agora, pelo amor de Deus, vai embora, filho. Vai embora que o seu irmão chegar e te pegar aqui vai dar uma confusão. Então, pelo amor de Deus, eu já te falei, só vou ficar aqui até a Lúcia ser preparada, depois eu vou embora. Ih, eu prometo, só quero dar uma força pra ela. Eu vou ser obediente, prometo. Juro que prometo, prometo que juro. Seja o que Deus quiser, né, pessoal? Oba. Primeiro, o bolo tá... Não é uma delícia esse bolo? Esse bolo tá muito bom. Mas eu tava... conversando com a Luciana. Essas fotos são pra ela se exercitar, se enferrujar, né? Então, o que a gente pensou? Umas fotos românticas, não é, filha? Uhum. Umas roupas, assim, leves, soltas. O que você acha? Nós podemos procurar alguma coisa que vocês têm? Acho bom. Enquanto vocês arrumam a Luciana, vamos lá. Ela vai se maquiando. Vamos lá no figurino. Vamos, então, tá. Leva seu bolinho. Então, guarda mais um pedaço. Vamos lá, Maquiá? Vamos. Vamos. Vamos lá, Maquiá? Tchau. 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 Tchau.